Fala galerinha, tudo bom? A gente já tá com o nosso DIR aqui aberto Só que eu vou fazer um pouco diferente nesse vídeo Eu vou bater um papo antes E na hora de postar Eu vou deixar pra vocês marcado Quando a gameplay começa Se vocês não tiverem um saco de MV conversando Aí não tem problema, pode saltar pra onde a gameplay começa que eu vou deixar marcado Então deixa eu dar uma fechadinha aqui Deixa em Stasis Deixa eu tirar a watch também pra não ficar atrapalhando Pronto Na hora de começar a gameplay a gente volta tudo Então Faz um dia que eu não gravo Pra postar no DR Vocês não vão perceber a diferença Porque o vídeo de hoje Eu vou estar jogando hoje E já postando hoje Mas geralmente eu gravo de noite Aí eu dou aquela editada Que eu sei fazer E solto no outro dia E aí É Vou bater esse papo agora Com vocês Existem duas variações Que é a Aquela pessoa que é hiperativa Não consegue parar quieta Já eu não tenho tanto disso Eu balanço Eu balanço a perna e tudo Eu tenho alguns tiques Mas eu não Eu consigo ficar quieto parado no canso de boa Assisto filmes E consigo ler de boa Tudo bem que as vezes As vezes eu me perco meus próprios pensamentos Quando eu estou lendo Parece verídico Mas eu consigo sentar a mão da cadeira E fazer as coisas Então eu acho que eu tenho hiperatividade E por que Que eu tenho tanta certeza Que eu estou no TDA Porque cara Na hora que eu fiz os testes Eu meio que gabaritei tudo E Eu sempre fui muito bom de Diagnosticar coisas Né Eu analiso os sintomas Procuro as doenças que batem com os sintomas E vejo aquela que mais tem sintomas em comum E Porra Sempre dá certo Eu já diagnostiquei Até endometriose em alguém Pra vocês terem Uma ação Não, você está inventando Né Eu já falei pra pessoa Pô, você tem que fazer tal exame Fazer tal coisa E tal coisa E ai Depois que os médicos testaram Uma coisa Testaram outra Eles pediram os exames Que eu sugeri E ai O que aconteceu Deu certo Eu Sou Eu confio muito no meu Diagnóstico Apesar de Deus não ser médico O médico Geralmente Ele é aquele cara Que estuda pra caramba Né Só que na verdade A coisa que o médico mais tem que fazer É na verdade Saber ouvir o paciente Saber entender o que o paciente está sentindo E é o que eu sei fazer Eu vejo o que eu ou que a pessoa que eu estou meio que analisando está sentindo Eu procuro entender ela e ai baseado nisso eu vou lá e dou o diagnóstico Então É isso ai Esse vídeo provavelmente vai ficar com um pirula de duração né Não sei se vocês sabem o que é um pirula de duração Tem um youtuber chamado Pirula Que ele faz vídeos longíssimos de uma hora E ai a gente usa ele como uma medida de tempo né Um vídeo de um pirula de duração é uma hora Beleza Eu tive umas ideias para esse vídeo Eu vou bater um papo aqui sobre o meu dia de ontem e hoje E ai depois disso eu vou fazer o meu gameplay normalmente Cara Ontem eu passei o dia fritado Muito louco Era como se eu tivesse tomado uma bala de êxtase Caramba Eu fico ouvindo Ventania o dia inteiro Eu fui louco Ouvindo música doido Estudando sobre edição de vídeo né Que eu quero fazer um vídeo desigual O O E ai eu vou mostrar para vocês a minha emoção na edição Minha emoção de um dia Na edição E ai cara Eu vim inventaria aquela loucura no meu cérebro fritando assim muito louco E ai beleza Eu estudei Sobre edição Eu Postei aqui na minha página do insta É aqui lá Renotei para quem quer Porque Eu também preciso minonetizar né Eu preciso ganhar dinheiro E aqui eu vou postar umas coisas né Tipo assim Aí eu postei Feliz ano novo desde 22 né Dia 5 do 1 cara A pessoa está postando feliz ano novo Aí eu coloquei aqui Enfim chegou em 2022 Você pode achar que estou atrasado para uma postagem de feliz ano novo Mas e daí? Foda-se Vamos aproveitar para nos livrarmos das cobranças e de toda ansiedade Aí eu postei Aí eu postei essa aqui também São dicas de cuidados para os pés né Pô Eu vou mostrar para as pessoas que eu entendo dessa merda né Eu não sou qualquer 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 Que a gente está postando Que está vendendo produto e não sabe para que serve Não conhece né Então eu vou postar essas dicas Criar autoridade e aí eu vou postar minhas paradas e tentar vender Logo também o canal do Twitter é um ótimo divulgador Eu sou um mercadista muito rapido e meu Google não acompanha Ainda mais que eu estou no meu preso É foda Foda na galinha Eu me sinto foda Eu postei na minha vídeo social Outra coisa Fui eu que fiz aqui Essa arte Eu também não sei fazer isso Eu não sei editar Porra nenhuma E aí está sendo um desafio pra caramba Mas estamos batendo né Você vê que ficou tudo Toda foto ficou basicamente a mesma Você vê aqui os classes do Canva Que o Canva Eu não paguei É grátis E aí É isso aí A gente está aprendendo Tentando se superar Tentando Eu estou tentando criar a minha identidade né Que eu não sei Quem eu sou ainda por completo Eu tenho ideias apenas E isso aí já me puxa um gancho Para o que eu disse da minha outra série né Que você já parou para pensar Eu falei que eu ia postar um vídeo sobre identidade Sobre você saber quem você é E outro sobre entender a vida e o mundo né Já não dei ideia cara Eu estava pensando aí Eu falei fritadão Loucaço Aí eu falei Porra velho Vai ser legal Se eu falar sobre O Franz Kafka Aham Nada a ver né Porra É assim que a cabeça do interior funciona O Loucaço vira Que lindo cara Porra Ela mesmo se acropela E a gente fica aí fritado Muito doido Então cara Eu li um livro chamado A metamorfose de Kafka né Ele escreveu esse livro com 23 anos Eu fui 22 a minha idade E é um livro Puta profundo velho Que eu li ele 10 anos atrás Não era criança ainda O cara é foda patroa Meu professor de história Ele se chama Eudis Ele era um professor de história na época Um cara legal Show de bola pra caramba Muito doido também A gente pirraçava esse cara pra caramba velho Pirraçava pra caramba Beleza O cara era um fim de boa Ele até se admiro Porra Gustavo e Lucca Eu falei Porra Tô lendo Mas Eu não entendia Que esse livro era foda Era foda acho Cara Eu simplesmente lia E queria saber a história Eu queria saber como a história terminava Mas eu lia agora Ontem né Do nada Eu tava viajando E falei Porra velho Esse livro desse Kafka Ele tratava disso aqui Que eu tô pensando E aí velho Eu vou continuar a minha série Você já pode pensar Falando sobre o Kafka Né Eu vou fazer Um estilo assim Eu vou fazer um vídeo Fazer um resumão Do que eu lembro do livro Que eu li 10 anos atrás E aí Eu vou depois Ler o livro E vou fazer um vídeo sobre ele Né Vendo a minha leitura de agora Diferente da leitura de 10 anos atrás Inclusive a leitura de 10 anos atrás Eu li um livro da literatura infantil né Era um livro infantil E agora eu vou ler o livro de adulto né Que ele não vai ser tão Raso Tão Não O infantil ele amacia as palavras né Ele não dá aquele copo de venda pra você Ele dá só uma pequena dose E aí Eu vou fazer esse vídeo assim Então Então Resumindo Ontem eu postei a minha página no Insta Eu fui com o momento da minha fritada Não louco É Fui na praça Sentar Ficou com o momento da minha lá na praça E vindo no Brasil Passar Vindo as pessoas passarem Eu tava loucaço Viajando na minha No meu mundo Aí velho Eu sempre fico olhando tudo ao redor Eu tenho um Eu tenho um tique Eu tenho que olhar pra tudo ao redor Eu não consigo Bom Eu nunca fui Eu não fui assim Antes Eu me policiava Eu tentava focar só num ponto né Eu não entendia A pessoa que eu era E aí Eu tentava Digamos que Ir Contra a maré da minha cabeça Eu andava Focado Só num lugar E E Era como se tivesse Duas paredes na minha cabeça E eu só Isso pra frente Aí agora Eu tô me libertando mais Eu tô entendendo mais Quem eu sou E aí Eu tô É Deixando meu cérebro Focar em tudo que ele quiser Porque é basicamente isso que uma pessoa que tem transtorno de déficit de atenção Ela faz Não é que ela não tenha atenção É que ela não foca a atenção dela Entendeu? Ou será que não? E aí Eu fico olhando tudo ao redor É Basicamente Sem motivo E aí ontem Eu Prestei atenção Eu tinha um carinho sentado num banco A uns 15 minutos do meu Aí beleza Eu tava olhando pra frente Eu tava olhando pra frente de gol Inclusive tava tocando uma música Do Vintanie Que fala que o mundo vai acabar E que É de Macedo Vai ir pro céu Pegar o Posse lá Pra ele vender as indulgências dele Pra ele ir pro céu Porra Que a procura de salvação tá grande Aí me parou esse cara na minha frente Aí me parou esse cara na minha frente Falei É um cara bem vestido Né De gordinho Alto Falei Porra Esse cara não vai me pedir comida Né Ele tá gordinho e arrumado Esse cara Aparentemente não vai me roubar Porque ele tava todo engomadinho Falei Porra esse cara não é um assaltante Vamos ver o que esse cara quer Aí o cara parou na minha frente assim Porra Você é filho de Não Ele não falou isso Ele falou assim Porra velho Você Sua mãe É da igreja tal Falei é Falei assim Falei Pensei Deu uns dois segundos de suspense Falei é É da igreja tal Ah cara Eu conheço sua mãe Eu conheço você também Você ia na igreja Há uns anos atrás Aí porra Aí eu falei Tá porra É agora Uma informação pra vocês Minha mãe tá me enchendo o saco Para ir na igreja Há meses E eu não tô afim né Porque Eu entrei na vaga Assim de ateísmo Eu sou ateu Não praticante Eu não fico pregando Eu não fico pregando a morte de Deus Pelos quatro Pelos quatro ventos Eu sou mais na linha de Ficar de boa Ficar de boa sabe O meu ateísmo é só pra mim E aí cara Esse cara me Me convidou pra ir na igreja Eu pensei assim velho Se eu falar não Ele não vai embora Ele não vai parar de falar Ele vai insistir Porque já aconteceu Como virar E aí eu falei Cara eu vou Beleza Dei meu número pra ele E aí Nisso Eu levantei Peguei o momento E fui embora Voltei pra casa E aí Fui É Fui passear com o cachorro Viajando Nas músicas Nas letras Me espaçam a minha própria mente Nas nuvens Nas estrelas Não sei se eu já falei As estrelas E aí Eu cheguei em casa Tomei um banho Fui dormir Cara Aquela Tava fritada Tava fritadaço Aí Antes de dormir Vai ficar aquela depressão Naquela saudade da filha E aí vai Depois eu dormi E aí Hoje eu acordei Normalmente Eu levantei Fui tomar um sol Voltei Fiz meus exercícios físicos Depois de dar uma procrastinada também Nos meus joguinhos de celular Depois de ter visto uns dois cortes no youtube E assim Nunca Nunca depender num corte Você vai se fuder Não depender num corte É pior que droga A droga Ela não te visita num corte E aí cara Fiz meus exercícios Hoje eu levo no meu quarto Você pode ver que O meu lençol Ele está Ele está do mesmo jeito Do primeiro vídeo que eu gravei A massagem do mesmo jeito Eu não durmo na cama Eu durmo no chão Eu só coloco um travesseiro Para quando eu vire de lado Eu gosto de de deitar no travesseiro de lado Mas quando eu deito de barrigo para cima Aí eu já deito no chão por mesmo Só me embrulho Eu coloco uma blusa E aí Isso faz bem para as costas É muito bom Suas costas ficam novas Se você dormir no chão Não Você está inventando uma história Você está inventando uma história Você está inventando uma história Mas para a gente vai melhorar Vou ficar adatório shapeado Ficar gigante Aham Eu estava vendo o vídeo do Paulo Nunes E falei assim Eu vou ficar gigante Não vou ficar gigante para esse cara Mas vou ficar bonito E aí E aí Você está pescando Como é que funciona a cabeça De uma pessoa que tem de deitar Totalmente adatório Totalmente do loucaça Fritado em 220 Beleza Eu estava falando dos exercícios Beleza Eu costumo arrumar meu quarto todo dia Uau Bravo Por que que eu arrumo meu quarto todo dia? Porque velho Eu ouvi uma frase assim né Eu sempre costumei buscar o sentido da vida Sempre costumei ficar todo pessimista deitado na cama E aí Eu ouvi uma frase que começou a fazer sentido para mim Eu já tinha visto ela Que é Enquanto você não acha o sentido da vida Arrume seu quarto Não, você está inventando Da onde que tu tirou isso? E aí eu sigo Todos os dias Religiosamente Acordo cedo Faço exercício Arrumo meu quarto E durmo cedo Vocês sacaram só essa interpretação Digno de receber um Oscar Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do hip Acordo cedo Faço exercício Arrumo meu quarto E durmo cedo E aí Eu vou adicionar nessa Nessa Nessas coisas a se seguir O cuidado com a minha página Que eu mostrei para vocês O cuidado com esse canal E aí vamos lá Aos pouquinhos caminhando Um passo atrás do outro Um passo depois do outro E aí a gente vai indo E aí Pois então cara E aí na hora que eu estou fazendo Aí na hora que eu estou fazendo Eu fico fritadaço E eu lembrei o que eu tinha que falar Então Eu sou muito desatento Mas por exemplo Eu fiquei focado para caramba Estudando sobre edição E hoje eu fiquei o dia inteiro Agora é 3 da tarde Pode ser que vocês não viam A minha página no Instagram Então eu vou mostrar para vocês Logo aqui Qualquer coisa depois eu edito A minha página no Instagram É essa aqui Eu não dei para quem quer Tá vendo Aqui é A postagem sobre o cuidado com os pés Que eu falei E aqui é a postagem do ano novo Que eu falei Ok Talvez se vocês não Talvez se a imagem É Não tiver saído Eu vou lá na edição e ajeito Beleza Eu criei Hoje essa pasta aqui De memes Tá vendo Águia de trabalho Bora aqui É Vídeo de memes Mano Olha o tanto de meme Que eu Que eu editei Que eu tirei o áudio Que eu fiz bonitinho Tudo isso Para começar a editar o vídeo De uma forma legal E eu fiquei nisso Focadaço Verifica a inscriçãozinha No canal O gostejinho E tem A sininha Né Eu tenho muita dificuldade De por exemplo Carre a casa Lavar louça Lavar roupa É muito É muito difícil Você focar nessas atividades pequenas As pessoas com TDA Elas são totalmente desmotivadas Só que Tem vários poréns A gente É oito Oitenta Né O TDA Ele é uma Ele é uma Maldição Mas ele também é uma benção Por exemplo Eu posso ser totalmente desmotivado em uma coisa Mas se Se tem outra coisa que Me gera muito interesse Eu posso passar Horas Horas Focado nela Sem desviar o olhar Igual Já fiquei Mais de 24 horas Jogando Counter Strike Né E hoje Eu fiquei Fazendo esses memes Mas Porra velho A gente Meio que tem uma Igual eu falei No outro vídeo A gente tem uma Ferrari Que não consegue plotar direito E é isso ai velho Eu Eu sinto que eu esqueci de falar mais alguma coisa Só que Foda-se Puta que pariu hein Né É É assim que eu sou e Eu não Eu não Eu não posso ir contra Eu mesmo Eu tenho que trabalhar a favor de mim Hoje mesmo eu ouvi uma Uma frase que fala isso né Não busque Corrigir a sua miséria Busque aprender Como viver com ela Porque O ser humano É basicamente Um ser que vive na miséria Na sua própria miséria Com seus problemas Então Eu tenho que aprender a conviver com os meus Você tem que aprender a conviver com os seus E tirar o melhor de si Apesar dos seus problemas Muita mensagem motivacional né velho Caralho Eu vou botar um efeito muito louco aqui Porra maluco Depois dessa Esse vídeo já valeu Valeu Bora encerrar Já era Tá bom demais Zeramos o game Aí moleque Tô brincando Tá porra Vai ter um vídeo do jogo ainda Se liga aí Bora lá Beleza Bora lá pro DR Chega de enrolação Vamos beber água Ah é Falta água de câmera Vocês estão vendo a tela Eu sou muito desatento Aqui Beleza Estamos prontos pra ir pro DR Ok Vamos Vamos O nosso editor Ele vai Na verdade O editor sou eu tá O nosso editor Ele vai cortar esse pedaço Porque eu vou no BA Beleza Voltamos Já molhei minha garganta Vamos nos situar Beleza Estamos aqui no abrigo seguro Se eu não me engano A gente já fez no quebra gelo A gente já esvaziou aqui esse abrigo A gente já esvaziou esse Certo E aqui a nossa bicicleta quebrada Certeza Agora a gente tem essa missão aqui Olha só A missão diária Preparar prato com carne moída Matar um oponente cobra Localizar a orelha de veado Vamos ver quantas linhas eu tenho Eu acho que a linha fica aqui Não, eu tenho componentes Cara, eu tenho 15 linhas E eu tenho 6 cordas que eu posso fazer linha Então Eu vou fazer o prato De carne moída De carne moída Né Beleza Depois a gente faz isso aí Agora a gente vai seguir viagem Bora pra estrada Ah rapaz Bora liberar o auge aqui Tô sentindo falta do auge GG GG Damos 1 E agora que a gente vai seguir Pra nossa missão Sempre pela estrada, cara Quando você sai da estrada A sua bike ela quebra mais rápido E você anda mais devagar, tá? Vamos aqui Qualquer coisa Eu acho que eu vou cortar esse pedacinho E já vou direto pra essa cidade, tá? Pra adiantar o vídeo Vamos aqui no restaurante Agora a gente vai aqui na mercearia Fomos atacados por baratas Que que eu vou fazer? Corre Não Tenho Vou fugir mesmo Foda-se Sem perder tempo Ah não Meu corpo Tô rodando, cara Eu odeio ele Eu vou ficar Eu tô pronto já com isso Agora tem que O corpo tem que se curar E ele vai exigir mais comida Por causa disso Procura Olha só Olha só Achamos linha Bom A linha é essencial Quando você se machuca Pra você se estruturar É mesmo, é? Você tem que fazer a estrutura Com a linha Quarta de bombeiros sempre tem ferramentas, tá? É indispensável você passar nele Peguei um revólver quebrado Peguei um revólver quebrado Esse revólver não vou desmontar Porque eu quero usar ele Vamos aqui Pra próxima cidade Fritando aqui na mouscona Vamos fazer lenha? É fazer uma fogueira Vocês viram que eu tô com 44 de energia, né? Ou seja, tá na hora de parar já Fazer o nosso abrigo Pensar na janta E vou mostrar pra vocês uma coisa legal também Já temos aqui a nossa fogueira Vamos fazer a cabana E agora a gente vai fazer a nossa carne moída Com macarrão Vamos comer Porque Temos carne Mas vamos comer logo ela Não, vamos comer uma carne Vamos beber água Alimentar o corvo Que ele tá ferido com fome Tadinho Agora a gente vai dormir Porque Fiquei com fome Por isso que ele não vai dormir mais Beleza Agora a gente come a nossa massa Continua o nosso sonho Sonho da beleza Beleza Descansamos O que que eu vou fazer agora? Um macete aqui pra vocês Você vem aqui no alfinete E bota aqui Dez águas Gasolina Não precisa Tratos É bom ter trapos Porque você usa ele pra se curar de algumas coisas É... Alfinete Bora botar aqui 15 25 Você não vai botar no alfinete Bora botar aqui um machado no alfinete Marco, por que? Calma aí Vocês vão ver Bota aqui o alfinete aqui na ferramenta Vamos sempre colocar duas Vamos sempre colocar duas Vai que não quebra rápido Vai que não ta... Com a... Com a durabilidade baixa Então vamos botar duas Pá, vamos botar só uma Porque a pá quase não usa Você eu vou colocar dois Você eu vou colocar o alfinete também É importante a gente andar com armas Você, cara Eu vou botar o alfinete também Você é um grupo muito indispensável Você não Você eu vou colocar um Você não Você eu vou colocar o alfinete também Você não A pistola eu vou colocar As ataduras eu vou colocar dez Pregos não Panela eu vou colocar duas Eu vou colocar aqui esses quatro Tá, não vai dar muito bom Cinco Você não Corda Não, não precisamos de corda Vamos colocar aqui no vinho Bota aqui dois A máscara É interessante Vamos colocar essa Vamos colocar aqui cinco Esse revolvão aqui também Depois a gente tira, tá? Se não precisar mais As munições, né? Bota aqui Vinte e cinco Vinte e cinco O que mais? A mochila eu não preciso Não A mochila eu não preciso A poção é interessante Levar Duas E faca Tem que sempre ter faca Essa panela Essa panela eu vou colocar também Fita eu vou colocar aqui dez Cola de osso eu vou colocar aqui cinquenta, né? Cem Óleo de máquina Eu vou colocar aqui Um carro Pelo menos por agora Essas coisas aqui não Eu não preciso deles agora Vamos colocar aqui no isqueiro Nas linhas A linha é indispensável Vou colocar aqui um carro e a linha não pesa Cigarros É interessante também Você não pode ficar sem cigarros Ok Fósforo Por causa do isqueiro quebrar A gente leva uns dez Esse remédio aqui é muito bom também Bora lá Agulha É importantíssimo Você não pode ficar sem agulha Porque ela te cura Ela conserta as coisas Entendeu? Nunca fica sem Remédios também É muito bom Principalmente analgésicos Se você se quebrar tudo Você toma analgésico Porque você fica sem efeito negativo Ok Colocamos alfinete em tudo Tudo que a gente queria Olha só Eu vou soltar tudo Cadê? Soltei tudo Veja só Tudo que eu coloquei alfinete Tá aqui Viu? E as coisas que tá equipado também Elas ficam, tá? Então as coisas que a gente não colocar alfinete Estão no chão Deixa eu pegar essa tocha Viram só? Agora a gente vai Ser mais rápido na hora que chegar na cidade Por exemplo Eu venho aqui no chão Largo tudo Aí eu venho aqui na cidade E eu não preciso ficar aqui dentro dela Me preocupando com o que eu vou levar E o que eu não vou levar Então eu vou abrir ela aqui no machado Gasta mais energia Só que eu não posso Quebrar a minha ferramenta Porque eu só tenho um pé de cabra Eu tenho dois, não sei Mas eu acho que eu tenho só um De qualquer forma O pé de cabra é mais difícil de achar do que Do que o machado Então a gente fica com ele O charuto cubano Cara, ele aumenta 100 de energia E ele não te dá efeito negativo Ele é mil vezes melhor que o cigarro É como se fosse um remédio Eu vou ensinar vocês agora a fumar Sem ficar doentes Cuidado na hora de fumar Porque deixa você doente, tá? Olha só Você clica no cigarro Tá vendo só? Não tem nada de doença aqui Clicou uma vez Tá limpo Clicou duas Agora a gente tem a chance de ficar viciado em nicotina Então, você pode fumar até dois Dois cigarros Com 100% de certeza que não vai Não vai ter problema nenhum E você pode fumar três cigarros Com uma certa Segurança de não ficar doente Depois do terceiro A chance vai até 65 Já é mais da metade, né? Então, se você fumar Provavelmente você vai ficar doente Vamos aqui no No café Só que eu sugiro pra vocês Não fumar mais do que dois cigarros, tá? O vice em nicotina não cura Só com o melhor remédio do jogo Só com a Barcelona Vamos aqui nessa casa Procura Pegamos Vamos aqui nesse outro Olha só, um esqueleto de médico Vamos ver se a gente acha ele A chance Procura Viu só? Remédio, ó Um antibiótico Ataduras Carvão ativado Tudo isso aqui é muito bom Esse esqueleto de médico é ótimo Agora a gente volta pro nosso acampamento Fomos atacados por baratas Vamos fugir delas? Não, essa daqui vai nos enfrentar Vai ser melhor a gente enfrentar Eu vou aqui ficar safe aqui Encerro E vou deixar o povo aqui também O bom dessas baratas aqui é que vai ser alimento pro nosso povo Eu vou bater com a faca Eu vou bater com a clava E matamos Essa aqui eu vou bater com o povo E vou tirar o povo de perto Agora eu vou encostar nela E vou bater com a tocha Agora eu dou uma facada E ela vai morrer Coceira no rosto Muito bem, as baratas morreram Eu vou aproveitar pra pegar esse cano de ferro Que ele é um item bom Vou pegar aqui Vou pegar esse aqui E agora a gente vai pra acampamento A gente vai abrir as baratas Mas não agora Vamos colocar mais uma fogueira aqui Eu quero comer algo Vou comer Esse torcinho Tomar água E agora a gente vai abrir as baratas E alimentar o povo Vou dar aqui uma carninha pra ele Vai precisar de mais duas Beleza Vamos dormir Aqui Agora a gente apaga essa fogueira Pega tudo E dá pra seguir viagem, tá? Não precisa jogar nada fora Eu só quero largar aqui pelo menos 30ml desse pano Não precisa isso tudo Vamos consertar essa mochila Vamos consertar essa mochila Beleza Agora a gente vai seguir a nossa viagem pela estrada O que aconteceu? Ah, eu entendi A gente tava com benefício De De peso extra Por causa da massa com carne moída Então a gente vai largar alguma coisa aqui no chão Eu vou largar Eu vou largar Cara, eu vou largar Na real, bora fazer um negócio aqui Fizemos a tocha Talvez agora Talvez agora dá pra andar ou não dá Hummm Vamos ver se dá pra fazer um filtro Dá pra fazer um filtro Tá E agora dá pra gente seguir viagem Vamos lá Viu só? Eu não precisei jogar nada fora E mesmo assim eu me livrei do peso E acabei fazendo coisas úteis Aqui a gente vai dar uma viagemzinha legal Nosso personagemzinho vai correr agora Tá Estamos chegando aqui na próxima cidade Vamos ver Eu só vou passar aqui no... Ah, na verdade eu vou passar aqui em tudo Abrimos essa caixa Eu vou pegar esses pregos E vou desmontar aqui esse tanque de gato de moto Pegamos alumínio e pregos Vamos vasculhar aqui também Beleza Pega Estamos ficando pesado de novo Abre Agora a gente vai tomar uma aguinha E o peso vai diminuindo um pouco Vamos auxiliar com ele Sempre que você puder Fuma alternado, tá Não tenta fumar tudo de vez Fuma... Depois de... De uns minutinhos Fuma de novo Aí não vai fazer mal nenhum, entendeu? Estamos completamente pesados Vou consertar essa roupa aqui E a roupa vai dar uma aliviada Pronto Nossa bike tá indo pro espaço, hein? A gente tem que achar uma bike nova Ou pelo menos peças Loja de caça, meu amigo Essa construção aqui é perfeita Então olha só Olha só Armas quebradas Pólvora Faca E a gente só achou uma arma quebrada e pólvora Agora a gente vai ter que se desfazer de alguma coisa Vamos jogar Vamos jogar 30 trafos fora Ainda precisa ser desfazido Deixa eu ver como é que tá meu cigarro Posso fumar Posso fumar E posso fumar de novo Beleza Agora eu vou dar uma lida nesse livro E podemos vazar Alfaiataria Bora abrir Fomos atacados por baratas Na verdade Uma única barata E eu vou fugir Eu não quero perder tempo aqui Eu quero adiantar Vamos parar esse corpo Olha Uma roupa nova Eu vou aproveitar e largar essa roupa velha E pegar essa nova Agora Eu largo aqui a antiga Pego cigarro, a fita, a linha Vamos ver a farmácia Vou usar o C4 aqui Vou pegar os remédios todos Menos a atadura Já não preciso de mais atadura E não veio mais nenhum remédio Então Vou pegar o papel, o cigarro A carne seca Vamos comer alguma coisa Eu come esse aqui Que alguém que já se livra de 1kg Pronto Essa casa intacta tem o que? Cigarro Nunca deixa o cigarro pra trás Ele é muito útil como vocês acabaram de ver Aqui tem chance de achar refrigerante É muito bom Aqui tem chance de achar refrigerante Achamos E agora a gente vai ter que usar alguma coisa Cara Eu vou aproveitar e viver essa posição A gente tem que parar em algum lugar E analisar o que a gente vai continuar pegando Porque tá foda Esse peso aqui Eu vou ler mais um livro E agora já dá pra gente seguir a viagem Vamos seguir nossa viagem Fomos atacados por uma pessoa louca Eu vou matar ele Anda pra cá Pra ele não ter chance de acertar a gente Agora eu vou encostar Vou bater com a clava Vou bater com a tocha E vou dar uma facada Agora eu vou bater com o ovo E ele vai morrer pelo sangramento e pela queimadura Viu só? Procura Pega a flecha Só não pega o trago Agora eu vou dar um alimento aqui pro o ovo Que ele tá com fome né Aproveitar e acabar a última carnezinha Tem essa cidade que eu não vou nela Sugiro que vocês também não vão Já estamos aqui perto de Peklossavodsk Vamos pra estrada Eu vou parar aqui nessa região aqui Eu vou parar aqui E vou fazer um acampamento Não Vamos olhar o que tem necessidade primeiro Cara eu já sei o que eu vou fazer Vamos procurar aqui E Eu vou quebrar Fazer uma fogueira E preparar aqui A massa com carne moída Beleza Agora eu venho aqui no inventário Como ela E eu posso pegar essas coisas Como a gente já está perto da cidade Não tem problema Outra coisa Não procura com a tocha na casa Com a fogueira na casa Antigamente Rolava um incêndio E você perdia as suas coisas E era perigoso até você morrer Eu não sei como é que está rolando agora Mas pode ser que pegue fogo na casa Ou seja Só acenda a fogueira se você já tiver procurado Não tente procurar com a fogueira acesa Tá com fome Então eu vou fugir Cara esse cara ele tem uma besta Eu vou ir pra cima dele Porque pode ser que eu consiga uma besta dele Vamos bater aqui com a tocha Eu vou bater aqui com a clave E duas vezes com a clave Agora ele morreu Eu bati duas vezes com a clave Porque eu fiquei com medo de com a faca não dar Aí por isso que eu não Por isso que eu não quis economizar Mas sempre que der economizo tá Cada situação exige uma coisa Se exigir que você economize Você economiza Se não Exigir que você gaste Aí você gasta Minha irmã tá ouvindo umas músicas muito chatas ali Eu acho que meu microfone vai pegar Meu microfone é horrível Mas ele é muito bom pra pegar ruídos externos Cara Eu fico besta com isso Eu fico besta com isso Pega tudo Bora passar aqui no restaurante Na mercearia Eu vou fazer um café Eu vou fazer um café Antes de eu ir embora Porque eu não vou conseguir chegar Eu não vou conseguir chegar na cidade que eu quero a tempo Antes de eu desmaiar A nossa fogueira ainda tá acesa O que eu vou fazer? E eu tenho certeza que eu tenho café por aqui Vamos tomar um cafezinho agora Aqui o café Viu só? Deu 60 de energia Agora a gente pesquisa aqui na loja de caça e pesca Pega tudo Pega tudo Ganhamos panela A panela é muito boa Pronto Agora a gente vai vazar daqui E a gente vai chegar em Pekrosavotsk Chegando lá Eu vou dar uma gerenciada nos meus itens E aí é aquele negócio que eu falei né Por dar pra você fazer um livro Enquanto você espera chegar no seu destino Cair numa cobra Eu acho que essa barata vai me morder Não tem nada não Vamos fugir Agora eu tenho certeza que vai dar pra chegar na cidade Eu quero chegar no abrigo seguro, tá? Na verdade não Eu vou parar aqui na floresta Porque a floresta é sempre melhor Ok Eu vou Cortar a lenha Com a mão mesmo Eu vou fazer 30 lenhas Opa, eu já fiz 40 Eu me distraí Tá vendo como é que minha cabeça funciona? Me distraí Eu tava olhando o patrão Vamos lá Larga as coisas que é pra largar, tá vendo? Os alfinetes Legal né? Toma água Eu vou fazer uma Eu vou fazer mais umas tochas E o efeito de mula acabou E vamos Vamos ver se tá pra alimentar o povo Eu vou alimentar Pelo menos pra ele Ficar disponível pra mim Ou ele terminar de sair um pouco Dormimos Acordamos E agora eu vou abrir o seguro Lembrando que a nossa bikezinha tá quebrando Achamos um filme não revelado E aqui Vai estar um corpo Peixe seco Olha só Olha só Essa cidade tem hospital Tem uma universidade Não, isso aqui é uma escola técnica E tem uma área militar Isso é legal Mas a nossa bikezinha tá 10% Tá nas últimas Eu não tenho como consertar ela Falta a peça Eu vou passar aqui Sem perder Em linha reta Sem andar em zigue-zague Pra tentar economizar ela o máximo que der Venho aqui Vamos ler a nossa missão? Beleza Nos arredores da cidade Encontrei um corpo de um homem segurando uma câmera Claramente ele estava filmando algo antes de morrer Não sei se vão encontrar algo de novo Mas eu tenho que me certificar Eu preciso de um laboratório fotográfico para revelar o filme Encontre reagentes na loja de eletrodomésticos e desenvolva o filme Beleza, a gente tem que vir aqui na loja de eletrônicos Vamos em linha reta sem desperdiçar a bike Que já tá em 9% Abrir aqui a mercearia Eu vou aproveitar pra fumar Porque agora eu posso fumar em segurança E aí logo logo consigo fumar em segurança de novo Eu não quero dormir aqui nessa cidade E também não quero perder tempo Eu quero fazer ela de uma vez só Pegamos tudo Não dá pra pegar no chão Então vamos inserir Verter Vamos verter E agora a gente vai lavar Aqui Isso aqui é um cogumelo de uma bomba nuclear Um cinéfilo e amante da natureza filmou a explosão nuclear Sem sombra de dúvida Uma epidemia Bombas atômicas O que aconteceu aqui? Espero encontrar respostas no acampamento pesqueiro Agora a gente tem que ir pra vila pesqueira A vila daquele rapazinho né Que trouxe a gente Tá 4 cidades daqui Beleza Agora Eu vou passar aqui na escola técnica Aqui na oficina Tomara que a gente ache essa serrinha A serrinha é muito boa Não achamos Eu vou pegar aqui essa bateria Eu vou pegar a gasosa desse carro E só Biblioteca Poxa Eu vou fumar um charuto Meu charuto ficou na Meu charuto ficou lá Eu vou tomar esse aqui Nosso respirador quebrou Mas a gente tem mais Relaxa Fomos atacados por um louco Vou matar ele Não Vamos correr Correr é melhor Eu acho que não tem chance dele dropar a besta não Pelo menos não agora A gente vai começar a ter besta quando a gente não precisar dela Vai vendo Vamos aqui Vamos aqui Já olhamos Agora vamos aqui em outra sessão A sala de aula Vou abrir aqui com o pé de cabra Que gasta menos energia A prioridade agora não é a ferramenta É a energia tá Nessa cidade aqui Não por causa da radiação Mas por causa da bike Então eu quero fazer com mais rápido possível Para eu achar uma peça de bike Se a bike ficar quebrando Ficar por exemplo 1% Eu vou descer dela E aí Na verdade eu não preciso descer Antigamente se quebrasse já era Era só você fazendo outro Mas agora pelo que eu vi dá para consertar Então Quando ela vai quebrar A gente tá a pé Bora abrir Fumar aqui se der Já dá para fumar Fumar de novo Militar ó tá vendo A cá quebrada Vocês lembram que eu falei Do corpo militar? Talvez a gente ache uma munição ó A cá A cá S Essa bichinha também é boa O nosso pé de cabra enferrujado quebrou Mas eu acho que vai valer a pena Poxa A gente não tá achando de jeito nenhum Peça de bike Podia achar pelo menos uma roupinha militar Um militar Às vezes tem uma roupinha que é melhor Do que a que a gente já tem Fomos atacados por baratas Não precisa ter muito medo Esse aqui sai um rato tá Mas ele demora um turno para sair Vamos aqui logo no arsenal Uma caixa de armas Todas quebradas Achamos uma peça de arma Isso é bom E me fez lembrar que Que eu fiz a massa com carne moída E não aceito a missão Eu sou muito descraído Beleza Eu vou fumar Estamos sem uma ferramenta Três Três corpos de militares Três corpos de militares Achamos uma peça de arma Vamos aqui no No hospital No hospital E depois cara Eu acho que eu vou vir a pé Nessa construção aqui Olha só Que é tomada por insetos E depois nessa aqui que é tomada por loucos Eu tenho que achar de qualquer jeito Peça de bike Eu não posso ficar a pé Eu não posso ficar a pé A gente vai ficar no sal aqui a pé Vou pegar tudo Eu acho que dá para a gente chegar no nosso acampamento Isso aqui é uma escopeta? É uma escopeta Eu vou ficar com essa arma Nada de peça de bike Ok Vamos para acampamento E agora a gente vai estar a pé Totalmente a pé Nossa bike quebrou a porta do acampamento Viu? Entramos a pé Pessoal Eu acho que eu vou aproveitar essa deixa Para encerrar o vídeo por aqui Quem Parou para ouvir a minha loucura Entendeu um pouco a forma que eu penso Valeu Tamo junto E Quem não viu só gameplay também valeu Tamo junto Quem não viu também perdeu E é isso ai cara Vamos matar esses ratinhos aqui E agitar os nossos itens e fechar o jogo Para mim já está bom Agora eu vou meter uma edição Tentar botar um pouquinho do que eu aprendi aqui Alimentar o corinho né Tá a gente deve estar morrendo de fome Faz Quilômetros Dias que ele não come direitinho Que eu não encho a barriga dele Só dois migalhas Mas beleza Bora fazer aqui uma fogueira E vamos aceitar a missão De fazer a nossa massa com carne unida E caramba A gente não tem mais massa Acabou Mas olha só quer ver Farinha Você vem na farinha Dá para você fazer massa E agora dá para fazer a carne unida E agora dá para fazer a carne unida Vamos tentar botar rato Não vai rolar Vai ser essa aqui Tem que ser essa aqui mesmo Aqui ó Agora a gente pegou as peças de arma Vamos largar ela aqui para comer depois Na hora que a gente estiver precisando de peso Então vamos gerenciar aqui nossos itens Tudo que a gente precisa eu acho que está na nossa mão já Fazer mais umas duas tochas Hummm Vamos andar com essas Com aquelas É Garrafas de coca De pepsi Eu vou abrir aqui esse saco de ração Fazer cola Ler esse livro Fazer uma colinha aqui Desmontar essa pistola Consertar essa Consertar mais uma vez Olha só o que dá para fazer Dá para fazer uma pistola artesanal É Bora pegar aqui a A bateria quebrada Fundimos a bateria quebrada E a gente agora faz bala Bora abrir aqui Usamos o que? Usamos toda a nossa Usamos todo o nosso chumbo Deu para fazer 22 balas Então agora a gente já vai estar com poder Vamos dormir Uma laguna Mais uma A gente já vai estar com poder de fogo melhor agora A gente já está com uma pistola artesanal Eu acho que eu só vou pegar uma besta Quando Quando eu puder fazer a besta A melhor besta que tem Que é a besta pesada Tá, bora fazer aqui as nossas balas Depois eu vou me preparar também para pegar Dente de leão para fazer chá Mas eu acho que agora eu não preciso Também não preciso fazer pó Mas eu acho que eu vou fazer filtro Com escarvões Pronto Fiz tudo o que dá para fazer Vou demontar esse fuzil Vamos dar uma laguna aqui Mais um Tomar a água e dormir de novo Vocês viram que a sobrevivência não é só continuar Andando, andando, andando A sobrevivência ela também é você parar, sentar, ler É... Viver, cara Se melhorar, né É muito importante você estar sempre se melhorando E se você levar essas coisas para a sua vida Você acaba melhorando muito como pessoa Melhora sua autoestima, melhora tudo em você A gente tem sempre que estar buscando viver uma vida melhor É... Ser uma pessoa melhor Não no sentido pesado que as pessoas sempre falam, né Pô, você tem que viver uma vida melhor Você tem que estar sempre melhor do que ontem Não, cara Simplesmente faça... É... Vá ajeitando seu jardim Um dia você limpa a terra No outro você molha No outro você planta No outro você sobe e se descanse Descansa Vai de boa Não precisa de ansiedade para nada, velho Os problemas eles vão te achar De um jeito ou de outro Bora andar menos pesado Estou carregando muita água aqui Vamos acertar essa roupa Tá bom Eu não estou com coisa desnecessária não Tudo que eu estou aqui É preciso O negócio é que a gente está sem bike Beleza Por aqui eu não vou fazer mais nada Agora É... Procurar uma peça de bike Não tem mais o que fazer Se a gente não achar a peça de bike A gente vai ter que andar com essas paradas aqui mesmo Pegar só o necessário que está aqui E seguir a pé Então é isso Próximo vídeo eu vou nessa localidade Nessa localidade A gente pode seguir para essa próxima cidade E pode ir nessa próxima cidade E ver se a gente acha peça de bike Se a gente não achar nenhuma delas Aí a gente vai seguir viagem lá para a Vila Pesqueira Não está muito longe para ir a pé não Então vamos ver aqui o benefício Lenha, peso de carga, restaurar pontos de ação, chance de acerto Eu vou restaurar pontos de ação Lenha, comida, animais, quantidade de proteção Boni, quantidade de proteção Pronto Então foi isso O vídeo de hoje Até mais Valeu galera Tchau